Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para os nossos conselhos semanais. Vamos agora falar com os signos regidos pelo elemento ar, gêmeos, libra e aquário, semana de 16, perdão, 16, olha, onde você vai, Cíntia? Semana de 13 a 19 de agosto de 2018, 13 a 19 de agosto de 2018. Se eu não me engano, Mercúrio volta aí ao seu movimento direto no dia 19, tá? Dia 19, então ele vem com tudo, né? Vem acelerando aí com tudo. Olha, pessoal, antes de trazer as previsões, eu quero falar uma mega novidade. Então, o YouTube disponibilizou para alguns canais uma ferramenta que se chama Clube de Membros, tá? Quem assina o Clube de Membros é como se fosse uma assinatura. Você tem direito a conteúdos exclusivos aqui no canal Império do Tarot, ok? Quando você entra no canal, tem uma tarja aí escrito seja membro. Aí você clica lá, coloca as suas informações, faz a sua assinatura. É uma mensalidade de R$ 7,99, um valor simbólico, para você ter aí os conteúdos exclusivos que serão postados na comunidade do canal e só vai ter acesso quem for membro. Então, eu estou preparando a partir de setembro, entre o dia 1º e dia 5, eu vou postar lá o banho do mês, um resumo astrológico do mês e uma dica também de meditação de cura, tá? Então, conteúdo bem legal. Faça parte aí do Clube de Membros do canal Império do Tarot. Eu estou super empolgada com essa novidade, eu adoro. E é uma forma de você retribuir, é uma forma de você ajudar o canal e também ser aí, né, mais abençoado com mais conteúdos. Então, eu tenho muita coisa para trazer, muito conteúdo. Cada mês vai ser aí uma coisa diferente e eu acho, assim, muito gostoso trabalhar dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, espero vocês lá no nosso Clube de Membros do canal Império do Tarot, ok? Gêmenes, vamos falar com gêmeos, sol, lua ou ascendente com a mensagem para a semana para gêmenes. Sol, lua ou ascendente em gêmeos. Agora virou, né? Vou pegar ela. Energia da semana ali para gêmeos já caiu. Sol, lua ou ascendente em gêmeos. Qual o nosso desafio? Resultado positivo da semana. Opa, opa, opa. A nossa carta de corte aqui veio a carta do envelope. Cara de gêmeos, né? Então, queridos, uma semana aí de comunicação, muita movimentação, notícias, convites. Oh, Deus. Convite, contatos, tá? Contratos. Então, assim, muita coisa acontecendo, né? Uma semana bem movimentada aí nesse sentido. Aquela notícia pode chegar, né? Aquele convite pode chegar, peça de delícia. Vamos ver a energia da semana. Tá joia, graças a Deus. Então, a energia da semana vem os lírios, trazendo aí uma semana de paz. Uma reconciliação pode acontecer. Uma conversa trazendo paz, harmonizando alguma situação. Ou mesmo aí, trazendo uma reconciliação. Com pessoas, pode ser de gêmeos, libra ou aquário. Ok? Uma semana muito forte para os estudos também, viu? Conhecimento, estudos. E essa semana, eu vou lançar aí o meu curso de tarô online. É meu primeiro curso. Tá muita minha cara. Tá uma coisa muito bonitinha. Quem quiser estudar tarô comigo, então, aguarde porque essa semana vem aí. Todas as informações, tá? Desafio. Desafio vem aqui a carta 29. Então, desafio, queridos. Pode ser aí uma figura feminina. E não tenha medo de novos caminhos, tá? Novos caminhos podem chegar aí para vocês. Não se intimidem. Ok? Não se intimidem. Acho que pode chegar uma proposta, um convite, alguma coisa. Você pode aí, né? Ficar, uai, mas como assim, né? De repente, tal. Então, não se intimide. Ok? E cuidado aí com figuras femininas. Então, pode ser mãe, filha, amiga. Pode ser sua namorada, esposa, um irmão, uma chefe, tá? Três cartas do naipe de espadas. Gêmenes do céu. Muita atividade intelectual, mental essa semana. Mas o Lírios traz aqui a capacidade de harmonização, né? De ter paz. Uh, delícia! Ai, gente, que emoção. Adoro essa carta. Olha aqui. A carta do coração como resultado positivo. Pessoal de Deus. Então, ó. Muita coisa trazendo aí satisfação, alegria. Hum, muita vibração de amor. Pode vir uma reconciliação aí. Principalmente se for com pessoas de câncer, escorpião ou peixes. Gêmeos, libra ou aquário. Pode vir um convite. Pode começar a ter uma conversa. Não, resumindo. Tá ótimo. Não, não tenha medo, tá? Não se intimide. Só tome cuidado aqui com a... Não vai sair contando tudo também pra todo mundo, não. Boquinha fechada. Mas, gente, semana maravilhosa aí pra gêmeos. Graças a Deus. Vamos complementar aqui o amor. Amor para gêmeos em um relacionamento. E amor para gêmeos solteiro. Acabei de falar no negócio, o negócio vem. Queridos gêmeos aí em um relacionamento. Vamos tomar cuidado com a codependência, tá? Aquele grude, né? Aquela coisa, aquela dependência emocional. A gente tem que ter amor. A gente tem que ter paixão, né? A gente tem que gostar de ficar junto. Mas, também, nada de virar chiclete aí, né? Ficar vigiando, entendeu? Ficar, né? Aquela coisa abusiva. Tome cuidado pra isso. Não estar tirando a paz do seu relacionamento. Certo? Se harmonize. Se tranquilize, tá? E trabalhe aí essas situações. E gêmeos solteiro, a carta do retiro. Então, olha só. É um casal aqui, sozinho no bosque, né? Então, queridos. É hora de você se desconectar do mundo. Chega de ficar falando das suas realizações, tá? Chega de ficar recebendo também interferência externa. Principalmente, alguma coisa negativa de mulher pode vir atrapalhar aí alguma coisa que vai surgir na sua vida. Então, uma fofoca. Algo aí, né? Que pode bloquear essa energia. Então, pessoal, conheceu alguém? Começou a conversar com alguém? Fica na sua, tá? Você conta, sim. Pra quem você tem certeza que não vai te prejudicar, né? Mãe, irmã. A minha irmã, no caso, eu tenho certeza que não me prejudica. Agora, existem aí relacionamentos também familiares confusos, tá? Então, analise. Mas aqui fala, olha, fica caladinho. Se retira. Se desconecta do mundo, tá? E se abra aí pra essa situação. Porque pode sim aparecer alguma coisa, inclusive, virtual, né? Você conhecer alguém, começar a conversar, tá bom? Esse é um desafio pra gêmeos, né? Gêmeos adoram dar boas notícias, então... Corre pra contar pra todo mundo. Uma semana pra ficar caladinho, tá? Beijo. Vamos lá agora. Librinha. Qual a mensagem para Libra, Sol, Lua ou Ascendente em Libra para a Semana? Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Energia da Semana. Desafio de vocês. Resultado positivo. Cartinha do Jardim. A carta de corte vem a carta do jardim. Uma semana aí de relacionar. Se relacione. Pode ter aí bons encontros. Faça caminhadas. Libere a sua energia. Se liberte de situações aí que estejam te aprisionando. Relacionando tanto no mental quanto aí no físico, né? Então, sai pra fazer uma caminhada. Respirar puro, tá? Vai ser bem interessante pra vocês, viu? E pode ter aí também algum tipo de cura, tá? Encontros, né? Bons encontros. Energia da Semana vem a carta da montanha. Então, eu quero falar com vocês primeiro da força necessária para se mover. A atitude de vocês essa semana, se moverem, se decidirem, né? Se fortalecerem. Vai trazer pra vocês aí mudança no sentido de, upa, venci aquela dificuldade. Ultrapassei aquele obstáculo. Me superei nisso, certo? Pode ter aí viagens a trabalho ou mesmo pequenas viagens também acontecendo aí algo de surpresa. Uma semana onde pode ter até envolvimento aí com a área jurídica. Algo ligado à justiça também, viu? Se acontecer, eu não sinto como sendo negativo, tá? Vamos ver aqui as outras cartas. Desafio de vocês, então, desafio de vocês aqui vem algo a ser resolvido. Algo que vocês estão esperando, alguma solução. Essa carta, ela fala o seguinte, olha. Algo vai ser resolvido na sua vida. Pode não ser no seu tempo, ok? Então, se organize, se reorganize, reorganize aí a sua vida. Se mova, se movimente, tá? Porque na hora certa vai chegar. Na hora certa, algo vai se abrir aí pra vocês. Ó, três cartas aqui que veio oito. Oito de espadas, oito de paus e oito de ouros. Oito é o número de prosperidade. Uh, ó. Resultado positivo, a carta da cegunha. Será que vai ter gravidez, hein, queridos? Pode ser aí uma gravidez chegando, tá? Até alguma coisa que vocês estavam tentando já há muito tempo. Então, eu vejo o seguinte. É uma semana, principalmente, aí mais pro final de semana, boas notícias vindo, algo mudando. Trazendo aí mudanças, novidades e surpresas pra vocês. E a justiça divina também se manifestando aí na vida de vocês essa semana. Ou em relação a vocês, ou em relação aí principalmente à mãe de vocês, tá? A carta da cegunha, ela fala muito aí da nossa mãe também. E pode até ser um amor. Então, na verdade, vocês pegaram os quatro naipes aqui. Os quatro elementos. Uma semana aí, bem positiva pro trabalho, pro amor, relacionamentos, estudos, tá? E o financeiro sendo desbloqueado também. Pra algumas pessoas, pode ser aí algo em relação à justiça, né? Finalmente sendo resolvido, tá? Vamos ver amor. Amor para a librinha, hein? Um relacionamento. So, mate. Essa carta da alma gêmea, Libra. A pessoa que está com você é a sua alma gêmea, tá? Dificuldades acontecem, né? Todo relacionamento tem dificuldade. Mas as dificuldades vêm pra gente aprimorar. Pra gente melhorar como pessoa. Pra gente entender o outro, né? Ter tolerância. Ter a capacidade de esperar, de aguardar. Com amor, com paciência. Ok? Mas, pra vocês aí, que estão em um relacionamento. É a sua alma gêmea. Librinha. Solteiro. Librinha solteiro. Vem aqui a mensagem. Olha, muito em breve você vai decidir o que você quer. Ou o que você deseja que venha até você. Então, eu sinto como se a sua vida estivesse sendo desbloqueada. A sua vida no amor estivesse sendo desbloqueada. E muito em breve é possível que você decida, né? E aquilo que você deseja se materialize aí na sua vida, na sua frente. Pode ser uma pessoa de câncer, escorpião ou peixes. Viu, Libra? Beijo pra vocês. Vamos pra eles, Aquário. Beijo pra Fabi, minha amiga. Aquariana. Aquário. Qual a mensagem para Aquário? Sol, Lua ou Ascendente em Aquário? Semana de 13 a 19 de agosto de 2018. Aquário, 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 Aquário. Sol, Lua ou Ascendente em Aquário? Energia da Semana. Desafios. Resultado positivo. Aquário, vem aqui a carta do chicote. Aquário, vamos tomar cuidado com nervosismo. Mas é aquela coisa de, assim, alguém estar te provocando, né? Então, eu vejo essa carta muito assim. Alguém te cutucando. Cutucando a onça com a vara curta. É mais ou menos assim, tá? Vamos tentar transmutar aí essa energia. A carta do chicote é um símbolo de força. Que pode ser tanto aí, né? Você usando a sua força pra sofrimento ou alguém também te fazendo sofrer. Te trazendo sofrimento. Impondo alguma coisa. Então, aqui fala, né? Seja forte e mude essa situação. Aquilo que tá te fazendo sofrer tem a força necessária pra mudar e pra passar por cima. É interessante que a dor é uma coisa engraçada, né? Eu fui fazer um procedimento e tava doendo, 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 doendo. E aí eu peguei, respirei e falei, eu não vou sentir dor, né? Mas de ver que o negócio começou, que o trem parou de doer, eu consegui, através de exercício de respiração, dominar aquilo. E eu lembrei disso pra contar pra vocês, tá? Então, use a sua força, seu poder mental, a sua capacidade, né? Pra se alguém ou alguma situação está te trazendo ou te trouxer aí algum tipo de situação ruim, que você use a sua força pra poder transformar essa situação, viu? Hum, que tudo. Aquário, olha, energia da semana, a carta do coração. Então, gente, é bem capaz que seja aí algo, né, bem intenso, bem forte acontecendo com vocês aí essa semana. A carta do coração traz amor, traz alegria, traz satisfação, traz felicidade, né? Pode ser pessoas de arias, leão ou sagitário, câncer, escorpião ou peixes, viu? Desafio. Desafio vem aqui a cartinha da casa. Então, queridos, algo em relação à família pode acontecer, tá? Alguma coisa aí, algum desafio em relação à família. Então, pode ser uma discussão, pode ser aí uma confusão, pode ser, né, se blinde, se previna, tá? Então, sentir o cheiro de confusão, já joga a frequência do amor, sai de perto, foge, pra não ter problema, ok? Mas também aqui fala do emocional de vocês, né, de vocês terem maturidade emocional, equilíbrio emocional também. Gente, que tanto de gente é esse, Aquário? Essa semana na vida de vocês, olha. Carta da Foice, resultado positivo, colheita. Pra muitas pessoas, vem aqui uma colheita no amor, uma colheita que vai te trazer satisfação. E sim, vocês conseguindo eliminar aí as negatividades, tá? Situações negativas, pessoas negativas, coisas que poderiam trazer aí sofrimento pra vocês. E colheita financeira também. E ó, pessoa de terra, touro, virgem ou capricórnio, câncer, escorpião ou peixes, áries, leão ou sagitário. Uau! Mas tá bom, viu? Vamos ver agora amor. Amor para Aquário em um relacionamento. Amor para Aquário em um relacionamento. E amor para Aquário solteirinho. Aquário em um relacionamento. Permaneça otimista, sua fé e o pensamento positivo vão te trazer o romance. Então, queridos, mantenha, né? Fuja de ciúme, de discussão, de pensamento negativo, interferências familiares no seu relacionamento, tá? Pode também aí trazer alguma chateação e pede que você permaneça otimista em relação ao seu amor, ao seu relacionamento. Você mantendo aí a sua fé, isso vai, né? Blindar o seu relacionamento, proteger e aumentar o amor também. E Aquário solteiro, veio a mesma carta, se eu não me engano, para Gêminis. Carta do retiro. É hora de você se desconectar do mundo. Então, queridos, corte aí interferências, tá? Família, amizades falsas, principalmente pessoas aqui de áreas leão ou sagitário. Dando pitaco, né? Em alguma coisa aí que pode acontecer para você no amor. Tá com cara de colheita de um amor, viu? E pode ser não só uma, mas mais de uma pessoa, ok? Então, aqui fala, a resposta tá dentro de você. Se você tiver que sair, saia sozinho, né? Faz as coisas mais aí no mocozinho, tá bom, Aquário? É isso aí, gostei de ver. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.